Estamos aqui no SF de Silvânia, o SF Matilde Boca e Baldan, onde foi realizado esse plantão médico nesse final de semana aqui. O balanço foram 27 consultas médicas, 63 atualização de cadastros, 14 exames de Papa Nicolau, 9 atendimentos odontológicos e foram aplicados aqui também 3 vacinas. Para falar sobre essa ação que houve aqui no final de semana em Silvânia, estou aqui com o diretor de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, o Jean Fernandes. Jean, dentre os 448 moradores que são cadastrados aqui, até que foi um balanço positivo nessa ação, né? Foi sim. É importante a gente ressaltar que essa ação foi criada para atender realmente a população aqui de Silvânia e junto a ela a população rural que está ao redor aqui. É uma chance dessas pessoas poderem vir aqui na unidade e realizar consultas, atendimentos odontológicos, colocar carteirinha de vacina em dia, fazer o próprio Papa Nicolau, que a gente às vezes sabe que as mulheres têm dificuldade de locomoção porque os maridos estão trabalhando, por ser na área rural. Então, assim, com certeza o nosso objetivo, mais uma vez, foi alcançado com sucesso. Agora foram 14 exames de Papa Nicolau, um número expressivo, né? Sim, sim. Para você ter uma ideia, Silvânia faz coleta de Papa Nicolau regularmente, todas as quartas-feiras. E aí a gente sentiu que tem mulheres que têm dificuldade de chegar até aqui a unidade, por ser rara rural mesmo, para realizar esse exame. Então, daí percebe-se a importância da gente abrir a unidade no final de semana e realizar essas ações aqui em Silvânia. O sábado acaba facilitando para elas, né? Sim, com certeza. Esse tempo muito corrido, né? Tudo isso acontecendo, essa vida cotidiana que a gente leva de trabalho, casa, filho, dificulta para que as mulheres cheguem até a unidade para realizar esse exame tão importante. É uma ação que faz parte do programa Viva Mais, Viva Melhor, né? Sim, o Viva Mais, Viva Melhor, né? É um programa que a gente já está há bastante tempo cuidando dele aí. Ele traz essas atividades pioneiras, né? Então, ele vem para uma unidade, ele faz todas as atividades num dia só, reúne os profissionais num dia só para poder atender melhor a população. Agora, a vacinação está um pouco abaixo da meta, né, já na nossa cidade, infelizmente. Principalmente a da Contrapólio, né? Exatamente. Mas isso a gente já está correndo atrás também. Isso não é uma realidade somente de matão, isso é uma realidade que acontece em todos os municípios. Parece que existe uma dificuldade muito grande da mãe entender a importância de levar o seu filho para vacinar. Então, assim, a gente pede que a mãe procure a unidade mais próxima, a vacina está lá à disposição. Se não no dia, tem dias agendados para alguns tipos de vacina, porque pode abrir o lote e vacinar várias pessoas ao mesmo tempo, senão a gente perde essa dose de vacina. É importante ressaltar isso, que vacina não é negada. A gente só agenda algumas vacinas. Agora, Jean, chegando aí em outubro, né, vem aí mais uma ação, né, do Departamento de Saúde, né? Sim, outubro rosa, né, é uma ação que a gente dá uma ênfase maior, principalmente quando a gente está falando de mulher, é um cuidado especial e eu garanto para vocês, esse outubro rosa vai ser especial aqui para as mulheres de Matão. Vai adiantar alguma coisa aí? Vai ter bastante novidade, palestras, a gente vai estar lançando uma cartilha com informações importantes para a mulher. O plano de parto, né, que é uma coisa que a gente está retomando com uma cartilha também. Então, assim, tem bastante novidade aí para o outubro rosa. Obrigado pelas informações, Jean. É sempre um prazer estar aqui com vocês e passando informação para o pessoal. Então, vamos atualizar, então, o balanço, né, do plantão que houve aqui no final de semana aqui em Silvânia. Foram 27 consultas médicas, 63 atualizações de cadastro, 14 exames de Papa Nicolau, 9, né, atendimentos odontológicos e foram aplicadas aqui 3 vacinas nesse plantão que ocorreu aqui em Silvânia nesse último final de semana.